do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e o segundo do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Meireles. Ao ouvi-la e antecipando até o CDS este debate na conferência da imprensa da sua líder, nós percebemos que este debate pretende, apenas e só, lançar o debate sobre o programa eleitoral do CDS. Eu percebo o esforço, ninguém estava a ligar muito para o efeito e por isso nada melhor que utilizar espaço da Assembleia da República para discutir o programa eleitoral do CDS. E presumo eu, presumo eu, que será para mostrar um programa de governo, porque pelo menos era assim que há uns meses atrás o CDS se apresentava como querendo ir para eleições, defendendo um programa de governo. Creio que o último ato eleitoral não terá mudado essa vontade e assim sendo, o que nós estamos aqui a discutir é o que o CDS fará quando chegar ao governo. E eu lembro-me o que é que o CDS se fez quando chegou ao governo sobre estas matérias. É que o Bloco de Esquerda condena hoje, como condenou no passado, quando a autoridade tributária invade a vida das pessoas de forma abusiva para, sem qualquer critério e sem um grande bom senso, fazer paragens de carro junto da PSP e dizer que ou paga a dívida que tem a autoridade tributária ou vai a pé para casa e fica sem carro. Mas nós condenámos isso hoje como condenámos em 2012, quando PSD e CDS estavam no governo e o secretário de Estado, se um dos fiscais que tutelava estas matérias era do CDS e, no entanto, a autoridade tributária fazia o mesmo. Mas agora vejamos o que é que acontecia quando o CDS esteve no governo. Tínhamos notícias, 2015, de clientes notificados para penhora de dívidas porque pediram fatura nos restaurantes que frequentavam. E não eram dívidas suas, eram dívidas dos restaurantes. E, sobre isso, o CDS nada fez. Lembramos-nos, quando estava Paulo Núncio do CDS como secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que o Fisco penhorava alimentos que eram doados a IPSS que ajudavam sem abrigo, porque as IPSS não eram por terem dívidas ao Estado porque não tinham dívidas ao Fisco, mas porque não tinham pago na escute. E, por isso, o CDS tinha posto o Fisco a cobrar em nome de entidades privadas. É verdade, Sr. Deputado, não foi desmentido e está aqui para ser comprovado. Se quiser, posso distribuir este documento. Que vergonha! E lembro-me também, novamente, de 2015, quando o Fisco foi a um restaurante penhorar 4 bolos, eu repito, penhorar 4 bolos de 30 cêntimos cada um, porque este restaurante tinha dívidas ao Fisco, tinha pedido uma suspensão do pagamento porque achava que deveria pagar de forma diferente e pediu para reavaliar a sua situação, mas o Fisco não foi sensível nem à lei nem à sua situação. E sabe quem é que estava no Governo? Era o CDS. E sabe quem é que estava à frente da pasta que tutelava a autoridade tributária? Era Paulo Núncio do CDS. E por isso, Sr. Deputado, se nos vem aqui falar do que é que o CDS fará do Governo, nós sabemos que este é o momento da campanha eleitoral em que o CDS lobo veste a pele do cordeiro para dizer que é amigo dos contribuintes, porque quando chega ao Governo só não lhes leva a pele dos contribuintes porque não pode. E essa é que é a grande verdade. Da nossa parte, nós não nos enganamos nos abusos à autoridade tributária. E como eu disse, condenamos os abusos no presente como nos condenamos no passado. E por isso mesmo, em nome de humanidade, nós trouxemos várias propostas a debate na legislatura passada, nesta legislatura, e algumas chegaram à lei, mas não com o voto do CDS. Porque imagine-se, por exemplo, que o CDS não acompanhou, quando o Bloco de Esquerda propôs no passado e nesta legislatura, que a morada de família não fosse penhorada. A morada de família, que não fosse o físico a mandar pessoas para debaixo da ponte. E o CDS, na sua vertente humanista, votou contra na generalidade e não votou a favor na final global. Ora, se é isto que o CDS tem para apresentar, logo se vê bem que este debate é hipocrisia. E um CDS, quando está no Governo, faz uma coisa, quando está na oposição, faz outra completamente diferente. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Dio.